E vão responder em liberdade os quatro homens que foram detidos ontem, suspeitos de integrar uma quadrilha que fazia agiotagem no centro de Rio Preto. Os quatro homens são colombianos e confessaram a prática de agiotagem aos policiais que receberam uma denúncia. Três estavam na região central da cidade e o quarto homem foi detido num apartamento no bairro Boa Vista. De fronte a uma agência bancária ao lado do fórum, ela tinha percebido que estavam três indivíduos, um teriam passado uma quantia em dinheiro, de maneira escondida. Onde ela, a princípio, achou estranho, suspeito e solicitou a gente. No apartamento foram encontrados aproximadamente seis mil reais em dinheiro, celulares, panfletos de propaganda, além de livros caixa. No momento que a gente estava fazendo diligência no apartamento deles, várias ligações chegando e via aplicativo de mensagem, para eles passarem para receber, inúmeras mensagens para eles passarem de diversos locais para receber.